Oi gente, estamos aqui novamente, nós queremos eleitar vocês, chamar vocês para a festa homenidito aqui em Pacífico do Norte Ó, a praça que foi reformada, é essa praça aqui ó, a praça que tiraram banquinha aqui, aí tiraram as banquinhas para reformar esse pátio aqui da praça É, atrás da igreja de São Benedito, já começaram a montar algumas coisas aqui ó, isso aqui é essa barraca, serve para a festa, já começaram a montar É, olha para você ver, ficou bacana, bacana aqui, ainda tem alguma coisa com alguns ajustes, mas eles vão fazer depois da festa Não é verdade amor? Depois da festa eles terminam direitinho na praça, não é verdade? É, aqui na praça São Benedito, é atrás da igreja, aqui na região de volta da igreja, aqui é um centro, um centro de Aparecida Onde tem bancos, é lotérica, restaurante, tem hotel, moradia, casa de família, certo? O prédio de família né, os prédios aqui, os prédios aqui, não é hotel, é na praça, é moradia, pessoas moram aqui, beleza? Aqui na praça São Benedito, tem poucos hotéis, é mais uma moradia, beleza gente? Olha aí, é o programa da festa, aí ó, é, vou passar bem devagarzinho para vocês verem ó, começa de 17 ao dia 25 de abril de 2022, Aparecida, São Paulo Então gente, é isso aí, a festa do glorioso São Benedito, vai, já vai começar, venha pra cá, vocês que vêm nesses dias aqui, do 17 ao dia 25, vai ter festa E a feira livre vai ficar até o dia 1º de maio, não vai, não vai fechar a feira livre, vai ter todos os dias, até o dia 1º de maio Vai ter, o paroco? O paroco é o padre que celebra a festa, a feira livre vai funcionar Então, se a feira livre vai funcionar, o bondinho da, que vai ter, o bondinho vai funcionar Ah, vai tá aberto lá, a cidade do Romeiro, pra vocês fazerem as suas orações E, é, no caminho do Rosário Vai ter pedalinho, lá no, na cidade do Romeiro Legal, tem barco, não precisa andar lá, né, que coisa gostosa, né E tem, vai ter a, como te falar, vai ter também, lá na, é, lá também, gente Você vai, vai ver lá tudo, tudo que você, é, o ponto turístico que apareceu, vai estar funcionando todos os dias E também vai ter aquilo do boneco O boneco já é na festa do Medido, filha, é o Mariangu, João Paulinho, vai ter a Pasque Sala, correr, vai ter o Boi da Cala Preta É, na festa, dia da festa É, além das brincadeiras Pelo que eu vejo, o Boi da Cala Preta tem gente nele, assim, se não, né Então, vai ter também, é, doce, vai ter a descrição do doce Vai ter a descrição do Santinho, pra você levar o Santinho, o São Medido, pra sua casa Eu acho que vai ter o show também, certo? Não foi divulgado aí, meu? Não, vai montar o palanque ainda, amor Vai montar o palanque do show, vai ter show todas as noites Aqui vai ficar cheio de banca, de barraca de filha da festa Essa semana já vai começar a montar, certo? Já vai começar a montar as barracas E vai ficar muito maravilhoso isso aqui, gente Vai ficar muito gostoso E nós vamos vir aqui, vamos fazer os vídeos aqui, mostrando pra vocês Como vai ficar na festa E vocês vêm pra cá, vêm curtir a festa do Medido Você que gosta aí de bingo Gosta de bingo? Vai ter bingo, né, mano? Você gosta de bingo, né, né, ó Ganhar o frangassado Ganhar o litro de vinho Né? Vai ter bastante prendas aqui pra ser sorteada aqui No bingo Beleza, gente? É, então Nós estamos aqui Vamos esperar vocês virem pra cá Pra nós curtir o dia da festa do Medido Né? Muito bacana Essa praça aqui Esse setor da Praça do Medido Tem bastante prédio aqui Mas é moradia, gente É moradia Muita gente Que mora nessa região Que aqui é o centro, né O centro de Aparecida Tem de tudo aqui Tem farmácia Tem lotérica Tem banco É, restaurante O supermercado Fico mais embaixo Pra baixo da rodoviada Tem supermercado Martins Né, mano? E aqui Pertinho de Santa Casa Cinco minutinho A pé pra Santa Casa Daqui da Praça do Medido Até a Santa Casa Aparecida Tudo pertinho É Questão da saúde Beleza? Nós estamos aqui Na frente da igreja do Medido Do Glória do São Medido Falando da festa É Venha pra cá Gente Venha Tia festa O Medido Vai ser muito linda Maravilhosa É verdade Amigelzinho Vamos pedir A vida Galera Estão terminando o vídeo Então um beijo Um abraço E foi Então galera Amigelzinho Te mandou um abraço Também Te mandando meu também Até a próxima Vídeo Fui galera Tchau